Livro de Gênesis capítulo 9 O Pacto que Deus Fez com Noé Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo o seguinte, tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos. Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro.